A juntem seus tesouros no céu, onde traças e ferrugem não destroem, e onde ladrões não arrombam nem furtam. Mateus 6, 20. Meditação para a noite com Israel Belo de Azevedo. Os frutos que não temos nas mãos. Quando fazemos o que é certo e colhemos bons resultados, ficamos animados para continuar. Quando não vemos os frutos das coisas boas que fazemos, pode ser que fiquemos confusos. Por isso, nossa motivação em fazer o que é certo não pode depender dos resultados, porque alguns são invisíveis. Quando fazer o que é certo se torna um prazer para nós, e não apenas um dever, nem a ingratidão nos paralisa. Tendo feito o que é certo, podemos até ser rejeitados, mas não mudaremos nosso jeito de ser. Fazemos o que é certo e não desejamos fazer diferente. Continuaremos a fazer o que é certo, mesmo que as frustrações se acumulem em nossas mãos. Quando fazemos o que é certo, guardamos tesouro no céu, a partir de onde serão administrados segundo regras de valor eterno. Nossa alegria em fazer o que é certo não vem do sucesso gritado pelos aplausos humanos, mas da comunhão com Deus. Senhor, gosto de fazer o que é certo e bom, mas não ver os frutos é desanimador, não ouvir um obrigado é desolador, ser decepcionado é depressor. Então, preciso que renoves meu ânimo, para que eu deixe que tu colhas os frutos das minhas ações. É para ti que eu faço. Boa noite.